Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante e eu conversei com o Lorde Bills Então se vocês não deixarem o like, ele vai destruir cada um de vocês que não deixarem o like Então meu, deixa o like nesse vídeo! Vocês conhecem a história de Vegeta, certo? O príncipe dos Saiyajins Mas vocês conhecem a história de Vegino? Um jovem que vive no universo 22, que foi escondido por Daishinkan, que nem mesmo Zeno Saba se lembrava da existência Esse jovem tem uma história bem parecida com a do Vegeta Vamos acompanhar a história dele desde o começo Dragon Ball Super Ai, esse planeta... Ele é até bom pra dormir, esse planeta é bom pra tudo Cadê o Nafa? Nafa? Nafa, o que você tá fazendo aqui? Vai espantar o peixe, meu Deus Ai, meu Deus do céu, você já acordou pescando? É sério isso? Lógico, você nunca experimentou um peixe daqui, você tem que experimentar depois É muito gostoso o peixe desse lugar aqui É sério isso? Sim, você tem que experimentar depois o peixe desse lugar Que coisa absurda de bom Meu Deus, tá Hoje a gente vai fazer o que? O que você quer fazer hoje, Vegino? A gente podia achar alguma cidade, alguma coisa que ficar aqui no meio do mato é meio ruim, né? É, muito chato ficar aqui Eu acho que, falando nisso, eu acho que eu vou pra algum lugar me divertir, eu acho Você vai pra algum lugar? Vou Ai, Nafa, você tem certeza disso? Eu vou lá, acho que eu vou destruir alguma cidade, alguma coisa assim Tá, você toma cuidado porque você viu que esse planeta, ele tem muita gente com poder de lutar alto, né? Ah, eu sei disso, calma, Vegino Relaxa, que eu vou conseguir, tá? Ah, você tem certeza? Eu vou ficar aqui treinando então, tá bom? Tá, calma aí, eu tô indo Qualquer coisa... Vegino! Nafa, vem, volta aqui, volta aqui Qualquer coisa você aumenta muito o seu ki pra me sentir, tá bom? Tá, ó, e pega aí a varinha de pesca pra você pescar os peixinhos, tá? Ai, eu não vou pescar, ai meu Deus do céu Vegino, vai pescar, é muito gostoso os peixes daqui Tá bom, Nafa! Ai meu Deus do céu, esse cara Só espero que ele não se arrume a confusão, né? Tudo bem, eu vou começar a treinar um pouco aqui Porque eu tenho que ficar mais forte Ah, que eu tenho que encaixar aquele Sayajin também Ah, eu tenho que ficar mais forte Eu tenho que ficar mais forte Tá, tá, eu tenho que ficar muito claro no meu treinamento Mas, calma O Ki do Nafa, do nada ele apagou Ué, será que ele tá escondendo o Ki dele, alguma coisa do tipo? Não, não é possível, ele acabou de sair daqui Não é possível que ele já se meteu em confusão Não, 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 não Cadê esse inútil? Cadê ele? Cadê ele? Eu não sinto mais nenhum outro ki, só o dele que tá abaixando e do nada que parou Meu Deus, eu só sinto o Ki dele abaixando cada vez mais Meu Deus, o que que tá acontecendo? Aonde que ele foi se meter? Ai, meu Deus do céu Ai, cadê aquele idiota daquele Nafa? Foi se meter em confusão já Ai, meu Deus do céu Quem tá falando isso? Olhe pra trás de você Quem é você? Eu não pensava que ia encontrar outra pessoa que tinha esse nível de poder Ah, por que que eu não consigo sentir o seu Ki? Ah, é porque você não é um Deus, por isso Ah, e você é um Deus? Lógico que eu sou um Deus, né? Você é um Deus? Eu sou o Bios, o Deus da destruição Mas peraí Você é um amigo de um tal de Nafa que tava ali na frente? Eu sou, o que que você fez com ele? Ah, ele veio dizer que eu, que eu tinha uma cara feia E eu da minha cara e eu fiz ele sumir Pera, você Você destruiu o Nafa? Ah, ele era muito fraco, né? Ah, como que você fez isso? Ele é um Sayajin, não é possível que você é mais forte que ele Eu sou um Deus da destruição, Bios, do Universo 7 Ah, como assim Universo 7? É que esse aqui é o Universo 22 Esse Universo aqui Eu meio que tô protegendo um pouco Mas eu poderia contraposar no Sama Que ele existe e ele destruir esse Universo Calma, você quer dizer então que tem mais de um Universo no mundo? Tem Não, no Universo, não sei Existe, esse aqui é um dos Universo O consentimento é que existem 12 Universos E esse aqui é o fim de dois Ai, meu Deus do céu Isso tá ficando cada vez mais estranho Eu tô falando com um Deus Meu Deus do céu Isso tá ficando muito estranho Mas o que você quer comigo? Bom Já que o outro humano que existe aqui, o Kakumoro Me deu umas comidas gostosas pra Não contar pro Zeno Samar que existe esse Universo, né? Pra não destruir Eu acho que você também deve ter alguma comida gostosa Já que você é desse Universo Esse cara, tá, eu tenho um pouco de carne Deixa eu ver Será que é gostoso essa carne aqui? Até que é gostoso, hein? Você gostou? Gostei Mas eu quero bem mais comida Só que isso A comida que o outro É... Sayajin Sayajin o nome, né? É Você encontrou o outro Sayajin, Kakuromo? Lógico Ele me alimentou também A comida dele era bem melhor Ah, eu posso fazer comida melhor pra você Eu prometo Só que com uma condição Qual? Você vai ter que me treinar Ah, então quer dizer que você já sabe Que eu sou mais forte que você Se você conseguiu destruir o Nafa É lógico que você é Que legal Finalmente eu tenho meu próprio Meu próprio planeta pra comandar Oi O que você sabe sobre o Kakuromo? O que ele te disse? Como que ele é? Eu preciso ficar mais forte que aquele cara O Kakuromo tem a transformação do lendário Super Sayajin O quê? Ele é o lendário Super Sayajin O Kakuromo? Não, isso não é possível Só um Sayajin de coração puro pode se transformar Ele pode até me fazer uma cosseguinha, sabia? Não, isso não é possível Você tá mentindo Você tá mentindo pra mim Eu juro pra você Ele conseguiu até fazer cosseguinha em mim Isso é muito difícil Ele não consegue fazer cosseguinha em você Eu consigo! O que você tá fazendo? O que você fez? Não aconteceu nada com você Isso tá até me dando sono Não aconteceu nada com você nesse meu ataque Isso dá muito sono Você quer ver o poder do deus da destruição? Meu Deus do céu, agora eu tô encrencado Você quer ver mesmo? Deixa eu ver então Mas eu acho que eu não vou soltar em você Porque você tem comidas gostosas, olha Meu Deus Ah, isso apenas foi o começo É um por cento do meu poder Não é possível que você seja tão forte Não é possível isso Mas eu posso destruir esse planeta em um segundo também Você não vai destruir nosso planeta Você não vai destruir esse planeta Se eu quiser eu poderia ter destruído já Sorte que vocês têm essas comidas gostosas Quero ver se você aguenta isso, então Vai, manda em mim Quero ver se você aguenta isso, então Tenho certeza que você não vai aguentar O que você tá fazendo? Nossa, ele consegue se transformar num macacão gigante Você não me subestima, nem sei o seu nome ainda Eu sou biose Eu já falei É que você é tão forte Quero ver se você aguenta isso Quero ver se você aguenta isso O que? Você jogou O que você tá fazendo? Tentando te atingir com algum mau golpe Mas não dá Lógico que não Você acha que teria alguma chance contra mim? Não é possível que seja mais forte Eu sou o príncipe Do Saiyajin Ah, meu Deus É você de novo com esse poder Que poder insignificante Eu acho que eu vou destruir mesmo esse planeta Não, 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 não Por favor, Bills Eu vou destruir Todos vocês sucumbirão a Bills O deus da destruição Não, Bills, não destrói Por favor, me treia Eu te documento é muito gostosa Não, 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 não Ah, tá bom, então Relaxa Aquele poder Não vai destruir o planeta Só vai destruir um pouquinho, eu acho Ah, destruiu um pouquinho, eu sabia Ah, meu Deus do céu Tá, o que você pode fazer por mim? O que você pode me treinar? Tá, eu vou te treinar, então Eu acho que tem poder oculto dentro de você Ah, então que poder? Eu preciso de mais poder Eu preciso ficar mais forte Eu preciso ficar mais forte Eu tenho que ficar curando Deixa eu pensar, deixa eu pensar Será que se eu te dar uma surra Talvez você fique mais forte, não? Será que... Talvez você consiga fazer isso O que? Bom, presta atenção Eu vou te ensinar um poder que eu sei, tá? Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ó, presta atenção Olha o que eu vou fazer agora Presta atenção que eu vou fazer mesmo, hein? Tá Ó, ó Olha como é que eu vou fazer Assim Assim Aham E assim Tá vendo? Caraca E você consegue me ensinar isso? Eu acho que eu consigo também, pera Presta atenção como eu fiz, vai Tenta fazer Eu acho que eu consigo Ah, pera Ah Eu preciso ficar mais forte Que aquele Kakuromo Ah Eu vou conseguir Ah Eu preciso Ficar Mais Forte Isso, muito bem Você acabou de aprender Uma habilidade especial nova Ela é muito importante Pra você usar, entendeu? Você me ensinou uma habilidade nova Então quer dizer que você é muito forte mesmo Mas agora eu vou fazer uma coisa que você vai ficar Muito chateado O que? Vou colocar um peso em você Um peso? Sim Por que você vai colocar um peso em mim? Cai, cai Ah Ah Por que eu tô fazendo isso? Ah Isso é pra você treinar Ah Você vai ter que se acostumar com esse peso Ah Ah Não é possível que esse peso seja tão Ah Eu não consigo nem voar E a gravidade Ah Ela está Infelizmente Cem vezes aumentada Do seu corpo Ah Eu vou conseguir me mover Ah Ah Eu tô conseguindo me mover mais rápido A cada momento Ah 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 Eu acho que eu entendi uma coisa dos Saiyajins O que? Cada vez que vocês entram em uma batalha Uma coisa que arrisca sua vida O poder de vocês aumenta É sério isso? Sim Se chama Evolver Zenkai se chama Então se você quase me matar Pode ser que eu me transforme no lendário Super Saiyajin também? Hahaha Eu acho que sim Hahahaha Por que a gente não testa isso? Você tem certeza que você quer Ver o poder do Deus da destruição de você? Eu quero Vá Bills Vá Então tá Vá Depois não diz que eu avisei Não hesite Vá Ah Mas Eu disse Mas Você tem certeza que você quer mais? Tenho certeza vai Pra me virar o lendário Super Saiyajin Movando de tudo Ah Ah Eu tô falando que isso vai te desculpar Ah Ah Esse golpe quase me matou Deus Ah 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 Então parece que você ficou mais rápido Ah Ah Esse golpe Quase me matou Mas Esse golpe não ia matar um Saiyajin Ah Vocês são mesmo impressionante Eu te dei uma roupa de peso cem vezes aumentada E mesmo assim Você conseguiu Se acostumar rapidamente com ela Você não acha que eu ia ficar pra trás né? Agora eu vou tirar essa roupa pra você ver o resultado desse treinamento Tá bom Vamos ver Você tá preparado? Tô 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 Vai Ah então Meu Deus Eu tô ficando mais forte Eu tô ficando mais forte Bills Mas não esquece que você tem que me dar comida hein Eu não vou contar pro outro Saiyajin que eu também tô treinando você Ah Se você deixar aquele Saiyajin mais forte do que eu Bills Você vai se ver comigo O que você vai fazer comigo? Se você deixar aquele Kakuromo mais forte Ah Eu vou ficar muito irritado Bills É bom você não deixar aquele Saiyajin mais forte do que eu Porque eu sou o príncipe do Saiyajin O que? Você virou o Super Saiyajin Bills Você virou o Super Saiyajin Então quer dizer que não é só aquele cara que pode virar o Super Saiyajin Tente me dar um golpe vai Com toda a sua força Tenho certeza disso? Vai Ah Bills Tá bom Tudo bem vai Ah 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 Você já me acertou um pouco hein Ah Nossa me fez até Nossa Nossa Você conseguiu me dar um golpe do nível daquele cara Eu tô no mesmo nível daquele cara já Eu acho que você é um cara prodígio hein Ah Ah Muito obrigado Bills Ah Ah Agora eu acho que eu vou descansar um pouco hein Eu também vou Amanhã você vai continuar o meu treinamento Bills ouviu? E eu vou atrás de comida gostosa pra você agora tudo bem? Isso Bem gostosa hein Tá bom Tá bom Você fica aqui tá bom? Tá Eu vou ficar aqui Tá bom Ah Ah Que cara Cha